Doeu Tô sofrendo demais Tanta coisa pensei Só Deus sabe o quanto eu chorei Ninguém precisa saber dos nossos problemas Por isso fui embora sem pedir licença Esse é meu jeito de dizer Que está tudo errado Olha meu amor, não sei por qual motivo Nossa relação está correndo risco Ficar distante não vai resolver Vamos conversar, reconciliar Dar um fim nessa situação Quero te abraçar, poder te beijar E deixar fluir a relação Tá com nada, brigar, vem correndo sem mover Ajeitei a cama Preparei o clima Juro não vai se arrepender Jantar à luz de velas Champ geladinho Flores pela casa pra você Entender de uma vez quando eu amo é pra valer Entender de uma vez quando eu amo é pra valer Doeu Doeu Quando eu te pedi apenas uma explicação Doeu Ouvi você falando alto assim Tô sofrendo demais Tanta coisa pensei Só Deus sabe o quanto eu chorei Ninguém precisa saber dos nossos problemas Por isso fui embora sem pedir licença Esse é o meu jeito de dizer Que está tudo errado Olha meu amor, não sei por qual motivo Nossa relação está correndo risco Fica distante Fica distante e não vai resolver Vamos conversar, reconciliar Tá no fim dessa situação Quero te abraçar, poder te beijar E deixar fluir a relação Tá com nada, brigar, vem correndo sem mover Ajeitei a cama Preparei o clima Juro não vai se arrepender Jantar a luz de velas Champ geladinho Flores pela casa pra você Entender de uma vez quando eu amo é pra valer Vamos conversar, reconciliar Tá no fim dessa situação Quero te abraçar, poder te beijar E deixar fluir a relação Tá com nada, brigar, vem correndo sem mover Ajeitei a cama Preparei o clima Juro não vai se arrepender Jantar a luz de velas Champ geladinho Flores pela casa pra você Entender de uma vez quando eu amo é pra valer Entender de uma vez quando eu amo é pra valer É pra valer Quando eu amo é pra valer Elder Castan 2015 Por isso que me lembro é pra valer 巡洋 gente Música Música É xuxa